Motumbaxé, salve! Eu tava quieto no meu canto sossegado Eu tava quieto no meu canto sossegado Você mexeu comigo, mas mexeu foi com os diabos Você mexeu comigo, mas mexeu foi com os diabos Cuidado moço, cuidado meu amigo Cuidado moço, cuidado meu amigo Ele é seu tiriri e esse eixo é um perigo Ele é seu tiriri e esse eixo é um perigo Me mandaram pro inferno, não tive medo de ir pra lá Me mandaram pro inferno, não tive medo de ir pra lá Fogo que queima, defunto levanta, seu marabô não sai do lugar Fogo que queima, defunto levanta, seu marabô não sai do lugar Pega o inimigo, eixo o marabô pra sentar no seu alguidar Pega o inimigo, eixo o marabô pra sentar no seu alguidar Me mandaram pro inferno, me mandaram pro inferno, não tive medo de ir pra lá Fogo que queima, defunto levanta, seu marabô não sai do lugar Pega o inimigo, eixo o marabô, eixo o marabô, eixo o marabô, eixo é mojubá Saravá seu tiriri, laro eixo, eixo é mojubá Saravá banda, saravá quimbanda, laro eixo Eixo o marabô, eixo o marabô, eixo o marabô, eixo o marabô